A Lei Brasileira de Inclusão assegura às pessoas com deficiência plena participação no mercado de trabalho. A legislação prevê o direito à adaptação razoável e às tecnologias assistivas. Já a recusa a fazer adequações é considerada discriminatória. E foi com base nessa lei, Luana, que a sétima turma manteve determinação para que a Equatorial Piauí Distribuidora de Energia, a antiga Cepisa, promova mudanças nas condições de trabalho. Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho relatou que a Cepisa tinha na época 33 pessoas com deficiência, algumas com sérias dificuldades de locomoção lotadas em vários municípios do Piauí. Contudo, em diversos locais havia problemas de acessibilidade. De acordo com a perícia, a empresa deveria instalar rampas ou plataformas elevatórias em espaços de uso comum, como relógios de pontos, salas de treinamento e setor de saúde. Também deveria providenciar sinalização adequada, inclusive em pisos e passagem acessível para locais com catracas. Em defesa, a Cepisa sustentou que a maioria das instalações estava adaptada às necessidades e que as demais adequações exigidas em lei estariam sendo implementadas. Com base em laudo pericial, o juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região no Piauí condenaram a empresa a promover as reformas e as adaptações indicadas, no prazo de 18 meses, sob pena de multa. Ao recorrer ao TST, a empresa argumentou que o Poder Judiciário estaria invadindo a competência do Legislativo ao dar uma decisão com comando abstrato, obrigatório e com previsão de sanção, com todas as características de lei e repetindo textualmente uma legislação formal já existente. Na sétima turma, o relator ministro Agra Belmonte observou que os tratados internacionais mais recentes sobre o assunto, reconhecidos pelo Brasil, representam uma mudança de paradigma, uma vez que abordam a deficiência a partir da interação do indivíduo com as barreiras sociais. O relator lembrou que, em complemento às normas internacionais, a Lei Brasileira de Inclusão prevê às pessoas com deficiência o direito à adaptação razoável e às tecnologias assistivas. Segundo o ministro, no caso concreto, uma vez verificada a falta de acessibilidade e de adaptações razoáveis, cabe ao empregador agir para eliminar as barreiras encontradas e promover a inclusão plena. Ainda de acordo com o relator, a ação se aproxima do conceito de processo estrutural, em que o judiciário tenha capacidade de sanar uma situação de inicitude ou desconformidade continuada por meio de soluções estruturantes que modifiquem a realidade a partir de correções na base dos problemas. Ele assinalou também que as demandas estruturais são cada vez mais comuns no judiciário. Como exemplo, citou diversos casos em andamento no Supremo Tribunal Federal. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso.